Esse projeto está sob desenvolvimento, então pode conter bugs. O original também. Esse mundo foi devastado quando eu nasci. Um lugar duro. Difícil onde vivíamos em eterna escuridão. A vida era difícil às pessoas. Como isso aconteceu? Ninguém vai me responder diretamente. Mas eles sempre apontam para as chamas. A boate aqui. Essas chamas. Elas queimam o meu mundo. Destroem tudo no seu caminho. Gente, depois do Shadow, quantos ouriços os emus eles colocaram nessa série Sonic? Que dramático. Ele apareceu de novo. Por favor. Caralho, é um ouriçadinho, velho. Pelo amor de Deus. Dá uma carona para ela. Ô, você é escroto, cara. E fala, galera. Estamos aqui no melhor, pior jogo do Sonic. Já feito a versão de PC. As pessoas fizeram exportar esse negócio. Eu não sei como fizeram isso aqui. Tá alto pra caralho. Inclusive, eu não sabia que ia ter cutscenes aqui. Sonic, Sonic preto, Sonic cinza. Persiga o ovo carreiro. Ui. Nossa. Nossa, isso aqui tá um... Um slide show, meu Deus do céu. Ai. Talvez não tenha funcionado muito o remake não, hein, galera. A porra tá travando e o PC é bom. Cacete. Tá muito travado. Que que é isso? Eu vou ter que consertar isso aqui. Calma aí. Ó, mexi um pouquinho. Tá um pouco melhor agora. Nossa senhora. Eu queria ir lá na rua dela ali, colorida. Por favor, não tire o contexto. Vou bater nesse bicho agora. Ah. Eu achei que eu ia dar uma escorregadinha pro lado. Olha só. Agora tá lisinho, viá. Uh. Ó como gira. Rapaz, esse Sonic daqui, ele é... Ele é altão, né, rapaz? Olha isso aqui, meio... Os braços e pernas dele parecem uns macarrão. Vamos ver o quão menos quebrado esse jogo tá em relação ao original. Opa, aqui, aqui. Toma, fui na rodela... Pô, como é que eu faço pra escorregar? Ah, tá. Achei o... Achei o... Alguém escorregou o braço. Toma. Ah, fui acertado aqui pelo robô aqui da Polícia Federal. Pedi a Rego, comer puta, prender preto. Galera da Polícia Federal tá investindo umas tecnologias novas. Ah, vai! Toma. Taca nos tamborzinhos do PT ali, rapaz. Puta merda! Olha a sua mãe aí chegando. Socorro! Puta, foi até... Sério? O que aconteceu? Nossa. Pô, mas essa câmera virou... A câmera virando tá me quebrando um pouco. Ai. Tá bom, conserteu, consertou. Corre, corre. Corre que a tua mãe tá nervosa. Pula! Que isso? Calma lá, meu Matrix. Nossa. Cara, tem um efeito estranho. Os personagens não parecem personagens. Parece gente usando roupa de mascote. Meu Deus. Vai, Caldas. Opa. Isso aí, perfeito, perfeito. Dito que eu que... Aqui, chega aí, chega aí. Fechei o portão. Pronto. Sua mãe não pode mais escapar. Acelera, acelera muito. Acelera muito. Acelera, acelera muito, devagar. Vamos atrás do ovo carreiro aqui. Meu Deus. Dei de cara com o pia. Acelera, acelera. Rapaz, difícil controlar, hein. Opa, 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 opa. Calma aí, lá, galera. Galera, galera. Não entra na frente não, que isso. Esse acidente de trânsito, viu? Sérgio Cortella, do nada. O que que tá acontecendo? Nossa, é muito rápido, Jesus. Acelera, Jesus. Acelera. É muito rápido, mas não é mais rápido que os outros que eu joguei. Nossa senhora, acelera. Nossa senhora é parecida, vai. Acelera, nossa senhora é parecida. O que que me bateu? Jesus, Nazaré. Jesus, Ave Maria. Já. Nossa senhora. Vá. Ai, Jesus. Vai, passamos, caralho. Passamos. Calma aí, galera. Eu sei que vocês são... Oh, tá, consegui, consegui. Nossa. Perfeito, perfeito. Do jeito que eu queria. Olha as perninhas dele balangando. Nossa senhora. Vai, bracinho de macarrão. Brabo demais. E o cara é católico ainda. Eu devo tudo a esse homem aí de cima. Jesus, Nazaré. Deus acima de tudo. Isso aí, meu querido. Ou ele tá fazendo... Faz vale. Ele é um donzelo, esse Sonic. Ele ajuda as donzelas. O que que eu faço? Gente, não é assim que a areia funciona. Cara, essa mulher é muito pesada. Pelo amor de Deus. Ele chegou na areia e simplesmente afundou. Essa tralha aqui nele. Como é que eu aperto? Qual o botão que eu aperto pra... Ah, tá, tá. Esse botão aqui. Perfeito. Você precisa de um escudo pra carregar essa gola. Toma, toma. Haha, no anelzinho colorido. Rapaz, por favor. Tem que parar de falar isso que não tá pegando bem. Pula, pula. Manobra estranha. Manobra estranha. Manobra estranha com gente esquisita. Ah, eu preciso de anel pra não morrer. Mata o robô do PT. Toma, vagabundo. Acelerei, acelerei. Eu vou passar no meio. Valeu, galera. Finalzinho da fase. Toma. Entreguei a gorda aqui, né? Eu corro pra Deus. Uh. Nossa, eu sou o Tony Hawk. Eu podia ter feito uma manobra ali. Não sei por que que não funcionou. Ô, calma lá. Vocês estão atirando no cossinho. Eu não consigo desviar, cacete. Calma aí. Calma lá. Ah. Caralho, mexe do snowboard, hein? Pelo amor de Deus. Eu fico me perguntando... Ó, ó, ó. Ah, moleque. Caralho, muito bravo. Eu fico me perguntando como é que eles fizeram o snowboard do Sonic Adventure melhor que esse daqui, que é de Play 3, cara. Olha isso aqui. Jesus do céu. Hum. Como que eu faria pra ir pra frente agora? Agora, eu... Isso que eles melhoraram, tá? Isso aqui é o jogo melhorado, galera. Isso aqui... Isso aqui era pior antes. Acredite você ou não. Toma. Ah, é pra cá. Uh. Licença. Ô, mas... Ô, que isso? Calma lá, calma lá. Que que eu aperto. Tá invertido o controle, cara. Tá invertido. O controle tá... Nossa, ele ficou grudado. Eu tô fudido. O controle inverte. Direito. Ai, meu Deus. Não, não tá invertido. Ele tá invertido. Ele tá invertido ao contrário. Ele tá normal. O que será que ele quis dizer, hein? Ai! Que isso? Apareceu a Abdominável Homem das Neves. Caraca, o Abdominável Homem das Neves tá como? Com o abdômen trincado, velho. Tanquinho. Vrau. Gira esse rabo com força aí, meu querido. Vou empurrar o bolão. Caraca, que bolão leve, não? Olha. Esse sonho aqui com a bola. Ele leva. Passou no meio de campo. Encaramece. 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 Olha isso. Que porra é essa? Que que é isso, cara? O que é isso aqui? Tinha um buracão. Faz o L. Galera, isso aí é Rio de Janeiro Bangu. No dia mais frio. Tá. Lembrete. Pra você pular, você tem que soltar o botão. Não apertar. Caraca, que é isso? Pega o... Pô, sonhos. Então, toma. A câmera não... A câmera não acompanhou. Se liga, se liga, se liga. Ah, não. A primeira foi só... Cara, eu quero acertar a porra do bicho. O jogo não me deixa. Lado errado, filho. Oh, oh, oh. Lado errado. Volta. Como é que eu volto? Meu Deus. Ele olha pra gravidade e fala... Foda. De boa? Não, pô. Outro lado, meu querido. Ah, tá. Calma. Se acalma. É muita coisa acontecendo. Esse jogo é um... É um chão. Não é um chão. Esse jogo é um estado constante... De... Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Oh. Que isso? Que isso? Tem uma lagartixa louca ali, velho. Que que... Toma, lagartixa. Você pode até ser forte, mas o Sonic faz break dance pra atacar, então não tem como você ganhar dele. Esse foi o Yahoo mais... Mais sem emoção que eu já vi. Yahoo! Corre, 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 corre. Ó, botou. Fechou a mãozinha. Fechou a mãozinha. Porque agora o negócio é sério. Vambora. Ai, 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 ai. Pulei, pulei. Eu sou muito... Não, meu Deus. Ai. É muito lixo no caminho. Socorro. Que isso? Ai. Puta que pariu. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Eu tô pegando fogo, meu. Eu não enxergo o que que tem pra frente. Eu só vou... Só espamar o botão de... Ai, meu Deus. Eu achei que era um negócio pra eu desviar. Ai, 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 ai. Explosão. Bomba. Desvia. Pula. Puta merda. Corre, 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 corre. Sai daqui. Nossa, carro. Tem um carro vindo na minha direção. Tem uma placa, velho. Que porra. Eu vou pular, meu querido. Quando chegar na hora eu pulo. Fique tranquilo. Ah, tá. Alguém anotou a placa? Eu quero entender a lógica. O furacão viu que ele chegou na argola e falou... Ah, não. Chego. Não quero, mãe. Eu vou parar aqui mesmo. Cansei. Cara, tem todas as fases. Só precisava das cutscenes, cara. Precisava das cutscenes e do hub pra poder fazer o jogo completo. Porque já tá tudo aqui. Olha. Mas é isso aí. Isso aí é o Sonic 2006 em 2024. A versão que o pessoal tá fazendo remake, remaster. Não sei como é que chama. Acho que é remake, né? No caso, eu encontrei isso aí na internet. Se você pesquisar a Project... Project Sonic 2006, acho que aparece aí. Mas é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa um like aí. Valeu. Muito obrigado por assistir. E até mais.